O que é o Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? Navio atracado, com segurança. Vem comigo. A nobreira concluída, super técnica. Conforto, amanhã vai. Cabrinha. Exposição da humanidade, veja mais no seu querido. Cuidado no seu destino. Grande doce. Com licença no Ei. A cajada é a armada. Para que, a cidade no seu destino. Próxima situação. Atenção a rebocador 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 Atenção a rebocador